Na versão do Dia das Mães, o programa é show, veio até a maternidade de Santo Terezinha e entrevistou uma mãe que deu à luz na semana do Dia das Mães. O programa show está agora com a Sabrina, ela que é mãe pela segunda vez, vai falar pra gente o que é ser mãe. Ser mãe é dedicação, é você deixar, às vezes até cuidar de você pra cuidar de outro, é só sendo mesmo pra saber, ter essa sentação. Alguma palavra pra definir isso? Amor. O Álvaro é meu segundo bebê, eu já tenho um que vai completar 12 anos. Você espera ter mais filhos? Não, o nosso planejamento é só dois mesmo e vamos encerrar nos dois. Por quê? Ah, já veio dois rapazinhos, não vamos tentar não, que pode correr o risco de vir outro rapazinho. Então já tá fechado. Não quer mais uma menina não? Não, tá bom, vou esperar agora as noras. Rodrigo, e qual a sensação de ter um filho logo na semana das mães? É, não deixa de ser um presente, né? Deus deu essa dádiva pra gente e você dê no Dia das Mães e próximo ao meu aniversário. Muito boa a sensação. Vai passar o feriado mais feliz, né? É, vamos passar um feriado diferente, né? Diferente. Diferente, mais uma vez. Graças a Deus. Gostou de ter um irmão? Gostei. Gostou? Gostei sim. Por quê? Ah, porque é legal. Mais um, pra brincar, né? É, mais um. E mais uma responsabilidade dentro de casa também, né? Mais um, pra irritar a cabeça. A Nívia trabalha aqui na maternidade há quase seis anos. Ela vai falar pra gente qual é a função dela. A minha função aqui é acompanhar as mães durante o parto, no pós-parto, a amamentação, né? Os cuidados em relação ao recém-nascido. Essa é a minha função. E eu acho que é uma função muito gratificante, que é muito bom participar, né? Desse momento tão importante na vida da mãe, né? Da família, do pai, né? Às vezes dos irmãozinhos. É muito gratificante. E eu acho que nesse dia das mães é importante, né? Lembrar todos pra dar muito valor pra mãe, né? Porque é uma fase que, desde recém-nascida, a mãe tem um processo de transformação, de mudança muito grande, de adaptação na vida, né? Por causa da chegada do bebê. Então, eu acho que isso tudo aí, cada um deve valorizar muito, muito bem. Dá muita importância por tudo que ela já fez, faz e ainda vai fazer pelo filho. E o que ele faz, faz e coiro, né? Isso tudo aí, o que ele faz, faz e ainda vai ajudar. E tu finalmente nada mais, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.